Olá, bem-vindos a todas e a todos a nossa quarta e última aula do minicurso de introdução ao design para redes sociais. Bom, como vocês podem ver aqui, eu estou no Canva e essa será uma aula mais prática, como eu havia falado nas outras aulas, em que vamos aplicar aqui toda a teoria que aprendemos nas outras três aulas. E assim que você entra aqui na tela do Canva, a primeira coisa que você vê é essa tela aqui para você se registrar com a conta do Google, do Facebook ou mesmo com o e-mail e aqui embaixo para fazer login se você já tem. Se você ainda não tem uma conta no Canva, é bom você criar agora para participar da prática e também fazer a atividade depois. Então você pode aqui criar com uma conta sua do Google mesmo ou então uma do Facebook ou até mesmo registrar com o e-mail aí que você tiver. Eu vou fazer login porque eu já tenho uma conta e eu vou fazer login pelo Google mesmo. Bom, essa aqui é a tela inicial do Canva quando você loga na sua conta e entra. E aqui nesse menu nós temos o início, né? Aqui tem esse menu de aprenda, onde você tem os links do blog do Canva, porque o Canva também possui um blog onde há várias dicas, né? Sobre negócio, fotografia, design, educação, enfim. São vários temas, recomendo vocês darem uma olhada depois. Aqui estão os preços, porque o Canva também possui o recurso premium, né? Quem quiser, para acessar mais fotografias e mais fontes, né? Mais elementos que o Canva disponibiliza, você precisa ter uma conta Pro aqui. Todos os itens que são Pro tem essa coroinha e é esse preço, né? R$26,90 por mês, mas vocês não precisam pagar. Eu vou mostrar aqui, né? Como fazer posts para suas redes sociais utilizando o Canva 100% gratuito. Então vocês não vão precisar pagar nada. Voltando aqui, tem o menu de templates. O Canva disponibiliza diversos templates aqui. Tem para redes sociais, tem para impressos, negócios, marketing, educacional, enfim. Tem diversas categorias aí para você procurar um template que se encaixe. Eu não recomendo vocês usarem, assim, o template puro. Eu recomendo que vocês vão modificando uma coisa ou outra para deixar o design mais com a cara de vocês. Porque, querendo ou não, muitas pessoas utilizam o Canva e você vai acabar utilizando o mesmo design que umas outras lá 100 pessoas utilizaram do mesmo jeito, sem modificar nada do template. Então, eu recomendo que vocês sempre modifiquem, mesmo que vocês peguem o template. Eu vou fazer aqui do zero, mas se vocês quiserem também, eu vou ensinar uma maneira de vocês irem copiando alguns elementos de templates que vocês gostem. E assim vocês podem criar algo novo a partir das referências do template. Sem necessariamente se restringir a usar apenas o template, mas usando o template também. Para quem não quiser, né, criar do zero como eu vou fazer. Bom, aqui nesse menu lateral, nós temos um botão que leva até onde fica todos os seus designs. Quando você vai criando, eles vão sendo mantidos todos lá. Aqui é o kit de marca. Esse kit de marca é caso você queira, por exemplo, deixar salvo logo o logotipo da sua marca, criar uma paleta de cores, adicionar fontes. Esse é um recurso muito prático, assim, se você for utilizar, né, só para a sua marca, né, só para a sua página. E aí já fica mais fácil para você ter à sua disposição sempre que você for fazer qualquer... Sempre que você for fazer qualquer design, você já vai ter à sua disposição o seu logo, a sua paleta de cores. O problema é que é um pouco limitado aqui se você não é... não paga o recurso Pro, né, é um pouco limitado porque você só vai ter acesso, né, a poucas paletas. Olha, só três... três cores, no caso, né, da paleta de cores e aqui ele já pede para você assinar, né, o Canva Pro. Claro que vocês podem não usar o teste grátis por 30 dias e tal, mas vocês não precisam utilizar isso agora. Se vocês só tiverem três cores para a sua paleta de cores, tudo bem, vocês podem ir salvando aqui. Aqui do lado você pode criar uma equipe e aí quando você cria uma equipe você pode mandar um convite para os membros. E várias pessoas podem colaborar nesses designs. Então, assim, se você estiver trabalhando... não estiver trabalhando sozinho, né, estiver trabalhando com equipe, esse recurso é muito bom. Todo mundo cria uma conta no Canva e todo mundo pode ir editando as coisas. Então, as coisas muito mais práticas. Aqui são pastas. Vocês podem ir criando, né, algumas pastas com limitações, né. Eu já criei aqui duas pastas para mostrar, só que aqui, ó, se eu precisar criar outra, já mostra aqui a coroinha dizendo que eu preciso, né, pagar o Pro para conseguir criar mais uma pasta. Então, vocês vão ficar limitados a só duas pastas, mas tudo bem, não tem problema. Não vejo necessidade, eu, por exemplo, quase nunca utilizo pastas. Deixo todos os designs aqui mesmo e para mim funcionam muito bem. Vocês podem salvar no computador de vocês, né, e se quiserem podem ir apagando, fazer um backup no Drive ou alguma coisa do tipo, caso vocês achem que está muito desorganizado no Canva. Mas eu, pessoalmente, nunca senti nenhuma dificuldade com isso. Isso vai de cada um. E aqui tem a lixeira, né, que é para onde vai todos os arquivos que você apaga aqui dentro do Canva. Aqui tem uploads, que são as imagens que você sobe do seu computador para o Canva, que também tem essa possibilidade, você não está restrito a só procurar imagens dentro do Canva. Você também pode pegar a imagem do seu computador e colocar aqui. E aqui, né, tem as duas pastas que eu criei. Aqui em cima nós temos a opção de configuração da conta, aqui criar um design. E aqui é, né, o iconezinho da sua conta onde você também pode acessar as configurações. Bom, como vocês lembram da aula em que eu falei, né, a primeira aula em que eu falei sobre planejamento, nós fizemos um planejamentozinho. Vou pegar aqui o meu. Né, aqui está o planejamento daquela primeira atividade que eu passei para vocês. E hoje vamos adicionar mais algumas coisas nesse planejamento. Por quê? Tudo bem, você definiu, né, tudo direitinho nas redes sociais que você vai utilizar, categoria, público-alvo, objetivo, formato do post, dias para postar e dias para planejar os posts. Tudo bem. E agora o que você faz? Você precisa decidir, se não tiver ainda, né, uma paleta de cores, ou caso você vá mudar, né, você também pode querer mudar a paleta de cores resistente. Mas você precisa definir a paleta de cores e definir as fontes que você quer utilizar. Vocês, não é obrigatório vocês definirem, né, fontes e vocês podem utilizar em várias fontes diferentes nos posts de vocês, isso é de cada um. As cores, eu realmente recomendo que vocês mantenham elas, que vocês escolham, assim, no mínimo três e no máximo cinco cores. Para, não precisam ser cores diferentes, tá, você pode escolher vários tons da mesma cor aqui, por exemplo. Né, eu escolhi alguns tons de azul e um laranja para contrastar. Mas é importante que vocês tenham a possibilidade de variar entre os posts para não deixar, né, maçante, uma repetição maçante. Mas, ao mesmo tempo, manter uma organização, manter uma consistência, que é o que deixa, né, o feed tão bonito como a gente vê muitos feeds organizados por aí. Que os posts são diferentes, mas ainda assim você percebe que eles se interligam, como eu já havia falado em outras aulas. E aí, para você escolher essa paleta de cores, eu havia falado para vocês na aula passada, né, de cores, que cada cor ela expressa o sentimento. Então, eu recomendo que você escolha, se não todas as cores, pelo menos a cor principal, ela precisa compactuar, né, ela precisa estar de acordo com a ideia que você quer passar. No meu caso, eu havia feito aqui, né, esse planejamento de uma página sobre dicas e cuidados de animais domésticos. E eu vou continuar com isso. E a paleta de cores que eu quero escolher, eu quero que ela passe a sensação de conforto, alegria e energia. Por quê? Porque é isso que eu penso, né, quando me vem à cabeça animais de estimação. Eu penso no conforto, né, da casa, da alegria, do bichinho de estimação e da energia que ele tem. Então, eu quero que os posts, eles transmitam isso. Aí, o que foi que eu fiz, né, para... Para escolher essa paleta de cores. Eu vim aqui no Color Hunt. Se você quiser, também pode escolher as cores a partir lá do ciclo cromático. Você escolhe uma das harmonias, né, que você quer. E você escolhe uma cor principal e vai lá, olha como é que combina. Aí, se você não quiser a cor pura, você pode no Canva, né, diminuir, escolher um tom lá específico dessa cor. Fica a seu critério. Eu vou fazer aqui, escolhendo a paleta diretamente no Color Hunt. Porque, pelo que eu vi nos comentários, né, no Classroom, muita gente achou interessante essa ferramenta. Porque, realmente, ela facilita muito. Ela é muito mais rápida do que você criar uma paleta de cores a partir do ciclo cromático. Principalmente para quem está começando agora. Então, eu vou priorizar trabalhar com ela. Mas você escolhe aí as cores como, né, a combinação de cores como você se sentir mais confortável. No meu caso, eu disse que eu queria, né, cores que passassem o conforto. Eu já mostrei a spoiler para vocês quais foram as cores que eu escolhi, né. Mas, cores que passam conforto, né, alegria. E, dentre as cores que passam, né, sensacional de conforto, eu escolhi o azul. Por que o azul? Porque o azul, ele passa conforto e calma. E também ele passa alegria, mas não é alegria tipo amarelo, né. Alegria vibrante. É uma alegria de conforto. Que é o que eu quero passar com essa ideia, né, da página sobre cuidados de animais e estimação. É uma alegria ligada muito ao conforto. E aí, eu vou procurar aqui, né, a paleta por azul, blue. Porque é essa que eu determinei que vai ser a minha cor principal. Então, é algo bem pessoal de vocês. Vocês podem escolher também a cor que, né, que vocês gostarem mais. Mas vocês procurem, assim, saber qual o significado, pelo menos da cor dominante que você vai utilizar. Aqui tem várias paletas de cores. E eu queria procurar uma que tivesse azul, mas que ela também fosse, né, um pouco vibrante. Eu já tinha mostrado pra vocês que eu tinha escolhido um laranja. Né, eu vou procurar aqui agora essa paleta. É, por que o laranja? Porque ele funcionou muito bem pra contrastar com os outros tons de azul. E ele é uma cor bem alegre. É, mas... Ao mesmo tempo, não vai ficar algo muito cansativo. Porque não vai ser uma cor que eu vou utilizar tanto. Eu não vou utilizar, por exemplo, no fundo. É... Não recomendo que vocês utilizem cores quentes no fundo das imagens de vocês. Porque realmente fica muito cansativo pra quem tá lendo. As cores quentes, elas são muito boas pra chamar atenção. Como eu havia dito na outra aula. Então, usem elas nos títulos de chamada. Pra fazer alguns detalhes das imagens, do seu design. Mas não... Não como cor do fundo. Bom, a paleta que eu escolhi foi essa aqui. É... Tem esse azul mais claro. Esse azul mais intermediário. Esse azul aqui bem escuro. E esse laranja. Então, eu vou clicar aqui. E aí, ele já vai me direcionar aqui, né? Pra... Pra página. Onde eu posso ver ela mais detalhadamente. Aqui tem os códigozinhos que eu falei pra vocês. Eu recomendo que vocês salvem a paleta de cores no seu salvoritos. Como eu fiz aqui. É... Fica muito mais fácil porque aí você tem acesso a esse código. E também... É bom... Aí você escolhe ou... Você salva e anota esse código. Ou você pode só salvar ou só anotar o código. No caso... Eu fiz os dois. Como vocês podem ver aqui. Eu... Anotei todos os códigos direitinho. Pra garantir que eu não ia perder. Recomendo que vocês façam isso também. Pronto. Temos a nossa paleta de cores. E agora nós precisamos ir atrás da tipografia. Se vocês quiserem, podem... Como eu já havia dito. Podem ir escolhendo uma tipografia qualquer. E tipo... Não qualquer, né? Mas assim... Podem usar a tipografia que vocês se sentirem melhor. E... Irem variando conforme vocês quiserem. Vocês não precisam fazer como eu que vou utilizar. Apenas duas famílias de fontes. E vou manter elas como uma constante. Nos posts que eu vou fazer. Vocês não precisam fazer isso. Não é obrigatório. Existem muitas páginas que utilizam diversas fontes. Basta você combinar elas. Seguindo aquelas... Dicas que eu dei pra vocês na aula passada. Pra não misturar demais as fontes. E tomarem cuidado ao combinar elas. Vocês tendo esse cuidado. Tá ok. Vocês não precisam seguir esse passo em específico. Da mesma maneira que eu. Mas... Eu prefiro manter uma constância de fontes. O que eu faço pra não deixar o design muito sem graça. É escolher uma fonte mais... Né... Assim... Divertida. Uma fonte que não passe tanta seriedade. Como por exemplo... As fontes caligráficas. Né... As caligráficas casuais. Ou então... As fontes artísticas. Nesse caso eu acho que eu vou usar uma fonte... Caligráfica. Mesmo. É... Eu vou criar aqui um design só pra ir escolhendo a fonte por enquanto. É uma coisa que... Que quando você vem criando design aqui aparece nessas sugestões de... De vários templates, né? De tamanhos que você pode fazer. Vocês podem ver que aqui no post do Instagram... Tem dizendo que o tamanho padrão, né? Que eles utilizam é o 1080 pixels por 1080 pixels. É... Isso deixa a imagenzinha quadrada, né? Naquele formatozinho quadrado do Instagram. Eu não gosto muito de usar esse formato. Por quê? Porque existe um outro formato. Que é o mesmo 1080 pixels de largura. Mas utilizando 1350 de altura. Por que eu gosto de fazer isso? Porque a imagem, né? Assim, em 1080 pixels por 1350. Ela fica mais alta. Então, quando as pessoas estão rolando o feed, né? No celular. Ela chama mais atenção. Justamente porque ela tá ocupando um espaço maior na tela. Vocês podem ver? Não é um quadrado. É um retângulo. Isso acaba chamando mais atenção das pessoas. Eu prefiro fazer assim. Vai bem de gosto. Na verdade, não é algo que vai influenciar tanto, assim... Nas suas redes sociais. Porque no final equivale mais ao conteúdo. Mas querendo ou não, chama mais atenção pro seu conteúdo. Então, é um recurso bom pra se utilizar. Eu gosto. Aqui, quando a gente abre o painel, né? Pra editar. A gente tem aqui, né? Como sempre, pedindo pra você experimentar o PRO. Aqui tem onde você pode colocar o nome do seu post. Eu vou colocar aqui o nome aleatório. Vou escrever aqui. Teste. Aí, vocês podem ver que ele já vai salvando automaticamente, né? Então, vocês não precisam se preocupar em estar dando CTRL S, né? Como em programas instalados no computador. Ele já vai salvando tudo automaticamente. Se acontecer do seu computador desligar, ou do seu internet cair, ou qualquer coisa do tipo. Você vai ter ele salvo. A versão pro celular também salva automaticamente. E ela tem a maioria dos recursos que a versão pro computador tem. Só que ela é um pouco mais limitada. Então, quem estiver fazendo, né? Quem estiver usando Canva pelo celular vai ter talvez um pouco de dificuldade. dificuldade, porque ele é um pouco mais limitado. Eu, pessoalmente, não gosto de usar muito no celular. Apesar de ser mais prático, porque o celular, né? A gente tá com ele o tempo todo. Mas eu sinto que pelo computador eu consigo fazer as coisas melhor. Porque ele é um pouco mais completo do que o do celular. Mas quem estiver fazendo pelo celular vai conseguir fazer a mesma coisa tranquilamente. Aqui, vocês podem ver aqui de lado, né? Aqui nesse menu lateral, nós temos aqui os templates. E que não estão aparecendo os templates para Instagram. Por quê? Porque o Canva, ele não reconhece esse tamanho de 1080 pixels por 1350. Como o tamanho para Instagram. Então, ele tá mostrando aqui template de currículo, template de menos de restaurante, banner. De tudo, menos de post para Instagram. Eu vou ensinar uma maneira pra vocês que quiserem utilizar esse mesmo tamanho que eu tô utilizando. Mas pegar alguns elementos de templates daqui do Canva que vocês gostaram. E utilizar aqui dentro desse formato. Mesmo que não dê pra ver aqui, eu vou ensinar um jeitinho. Dá pra você copiar do template e trazer pra cá também e fazer um arranjo. Aqui nessa aba nós temos os uploads. Aqui também ficam as imagens que você copia pra cá do seu computador. Como vocês podem ver, aqui já tem as imagens que eu utilizei em outros projetos. Aqui é o banco de imagens do Canva, né? Esse botão aqui de fotos. E aqui você pode pesquisar as fotos que você quiser. É um pouco limitado. E todos esses aqui, ó, você tem que prestar atenção. Porque esses que tem escrito grátis são os que vocês podem utilizar. Mas tem alguns, deixa eu ver aqui. Esses que tem a coroinha. Esses que tem a coroinha são, pra quem assina o Pro apenas. E aí... E aí... Não tá aparecendo aqui. Mas quando você utiliza... É bom vocês prestar atenção nisso, porque quando vocês utilizam a... Alguma coisa que tem a coroinha, fica com a marca da água do Canva. Então... Deixa com a cara, assim, meio, né? Não profissional. Quando a gente estiver fazendo aqui, provavelmente vai aparecer. Aí... Vocês vão ver. Aqui, nesse menu elementos, são os elementos que tem. Alguns elementos e formas que tem aqui no Canva que vocês podem utilizar. Né? Vocês podem ver que tem algumas ilustrações aqui, né? Sem fundo. Pronto. Esse aqui, ó. Tem a coroinha. É pra você assinar o Canva Pro ou pagar 5 reais pra usar só essa imagem aqui. Quando você clica nela... Nessa... Né? Nessa ilustraçãozinha. Vocês podem ver que fica a marca d'água, olha. Esses quadradinhos aqui são tudo marca d'água do Canva. Fica sinalizado aqui. Então, não fica legal pro seu projeto. Vocês têm que tomar cuidado com esses... Iconezinhos de coroinha. Busquem sempre os que... Usar os que estão gratuitos. Aqui tem algumas formas, né? Os adesivos. Porque o Canva possibilita você também fazer uns vídeos curtos e... E GIFs. Aqui tem um recurso de texto. Onde você pode selecionar, né? Adicionar título, adicionar subtítulo. E aqui você vai adicionar o seu próprio texto. E aqui tem também alguns textos prontos que você pode pegar. Aqui tem a aba de música. E como eu falei, né? Ele possibilita também editar vídeos curtos. E aqui vídeos. É uma bibliotecazinha de vídeos também. Isso é um recurso novo do Canva. Foi implementado há pouco tempo, eu acho. E... Olha só. Vocês podem usar de fundo para os vídeos de vocês. Não vou me aprofundar nisso. Porque o foco aqui vai ser para edição de imagens. Vocês que quiserem também depois aprender um pouco a mexer com os vídeos. Podem ir testando. Não vai ser muito diferente do que eu vou fazer aqui. Porque o Canva, ele é bem intuitivo. Ele é uma ferramenta bem fácil de utilizar. Se você não sabe utilizar. Pega um tempinho para mexer. Que logo, logo você acaba pegando um jeito. Porque... Ele é muito fácil de utilizar. É por isso que ele ficou tão popular. Justamente por essa facilidade comparada a outros programas gratuitos. De design gráfico. Aqui nessa aba fundos, a gente tem vários. Várias imagens, né? Que você pode usar de plano de fundo. Para os seus designs. Eu vou mostrar aqui como eu gosto de utilizar. De uma maneira que... Fica um pouco mais discreto esses fundos. Mas que ainda assim fica algo legal. Aqui são pastas. Que... Canva cria. Essas aqui são os que você compra. Você pode ver não tem nada. Porque eu não comprei nada. Quando você clica, ela aparece aqui, né? Na barrinha de... No menu lateral. Mas aqui são de imagens e ilustrações que você compra dentro do Canva para utilizar. E que também tem as curtidas. Que são imagens ou... Ícones, formas, etc. Que você... Que você curte. Eles vêm para aqui, ó. Aqui, nesses três botõezinhos, onde tem escrito mais. Quando você clica, tem alguns aplicativos do Canva. Que ele utiliza para... Dar mais versatilidade para os seus projetos. Algo que eu gosto muito de utilizar é esse aqui do Pexels. E... Esse aqui do Pixabay. Ali. Pixabay, esse aqui. São dois bancos de imagens. Eu já utilizava o... O site há muito tempo, mas... É bem mais cômodo você ter já aqui dentro do Canva mesmo, para você pesquisar. Porque, como eu falei, a biblioteca de imagens do Canva mesmo, ela é um pouco limitada. E aqui, você encontra várias imagens gratuitas que... Vão te ajudar muito a construir os seus projetos. Aqui, o Pexels do mesmo jeito. Também é outro site que eu já utilizava. E agora, eu também estou utilizando, né? Nessa ferramenta do Canva. Inclusive, as imagens que eu retirei para o projeto de hoje foram... Acho que, praticamente todas retiradas do Pexels e do Pixabay. Então, aqui, né? Vamos escolher a fonte, como eu havia dito, antes de começar o design. Vocês podem pensar... Ah, escolher a fonte antes de escolher todo o resto. Sim. Porque, no meu caso, assim como a paleta de cores, a fonte vai ser uma constante dentro do design. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui uma fonte. Clicar aqui em adicionar título. Eu não vou mudar o texto por enquanto, porque eu só quero escolher a fonte. Como vocês... Clicam aqui na ferramenta de texto, né? Vocês podem ver que aparece esse menuzinho aqui de cima. Aqui tem o tipo da fonte, né? Isso aqui é a Open Sans. Aqui tem o tamanho da fonte. Vocês podem ver, tem vários tamanhos, igual do Word, por exemplo. Aqui é a cor da fonte. Aqui vocês podem escolher a cor. Aqui vocês podem colocar o nome da cor. Ou então, o códigozinho hexadecimal. Que, né? Isso aqui que eu ouvi falar para vocês. É só clicar para copiar. É aqui que vocês colam ele. Vocês vêm colar. E aí está aqui a cor. Aqui, né? Outros ferramentos de texto, assim como no Word, temos o negrito, o itálico, para você centralizar. Centralizar, né? Centralizar a esquerda, justificado, a direita, o centro. Aqui é para você fazer a lista, né? Bem no estilo do Word mesmo, aquelas listas numéricas ou com bolinhas. Aqui é o espaçamento, que tem tanto o espaçamento das letras, olha, vocês podem ver que elas ficam bem afastadas uma da outra. Fica bem bonito de utilizar em alguns casos. E aqui é a altura da linha. Vocês podem afastar o texto ou vocês podem diminuir. Você tem que tomar cuidado para não diminuir demais e a fonte ficar uma por cima da outra, que aí vai dificultar um pouco a leitura. No mesmo caso das letras, não deixe elas juntinhas demais, porque deixa a leitura difícil. Aqui são alguns efeitos de texto. Vocês podem ver aqui que tem nenhum efeito. Aqui tem um sombreadozinho. Aqui tem, né, deixa o texto, parece que não está flutuando. Aqui fica só, né, o contorno. Aqui fica um contorno, mas também tem uma sombrazinha. Aqui também tem uma sombrazinha. Vocês podem ver que todos eles, né, tem a maneira de você regular, diminuir ou aumentar o efeito. Fica ao critério de vocês. Tem também essa falha técnica, né, que eles chamam aqui, que é o famoso glitch. Aqui vocês escolhem a cor e fica esse efeitozinho. E dá para deixar o texto neon também. Né, você pode escolher a intensidade. Aqui tem esse cinza porque a fonte está em cor preta, né, se eu mudar a cor aqui. Vou colocar esse violeta aqui, ó, vocês podem ver. Dá um efeitozinho meio neon. Mas não é isso que nós viemos fazer aqui por enquanto. Né, eu vou tirar esses efeitos aqui. Nenhum. Pronto. Vocês podem ver, ó, está salvando tudo automaticamente. Se vocês quiserem desfazer alguma coisa, é só vir nessa setinha, né, desfazer ou então apertar Ctrl Z no teclado. Vindo aqui nesse botão aqui do lado, aqui tem o redimensionar, né, que é só para recurso premium. Você não consegue redimensionar essa imagem. O tamanho que você escolher lá na tela para criar um design é o tamanho que fica. A única possibilidade de você redimensionar é se você criar outro. Aqui em arquivo você tem algumas opções. Você pode criar um novo design. Aqui tem mostrar réguas. Aqui fica as réguazinhas. É um recurso interessante. Aqui, ó, mostrar margens. Aí ele mostra essa margenzinha. Aqui mostra a sangria e aí ele dá uma linhazinha, né, base. Para, a partir daqui, o que não pode passar elementos essenciais, né, porque eles podem ser cortados. Isso é mais para quando você vai fazer arquivos impressos. E aí você precisa utilizar a sangria. Mas como nós vamos fazer para a web, né, para a internet, vocês não precisam se preocupar com isso. Eu vou tirar essas margens também porque eu não gosto de utilizar. Se vocês quiserem, vocês podem utilizar, né, essas guiazinhas que aparecem quando você clica com o botão direito aqui nessa régua. É muito bom se você quiser fazer uma margem, né, para você não passar o texto, não ficar o texto muito junto à tela, aos lados da tela. Eu, pessoalmente, não utilizo, mas se vocês quiserem utilizar aí, para ter certeza que vocês não vão deixar o texto muito próximo. Mas eu não gosto de utilizar isso, não aqui. Eu uso em outros programas, mas aqui no Canva eu não utilizo muito essa ferramenta de guias e regras. Aqui também arquivo, tem salvar, né, você pode salvar mecanicamente, mas, como eu disse, não precisa porque ele já salva tudo automaticamente. Salvar em pasta, caso você queira salvar, né, em alguma pasta, você tem aí comentários resolvidos, que aqui, é, quando você adiciona outras pessoas, as pessoas podem comentar, né, fazer comentários no design, por exemplo, quiser modificar alguma coisa, etc. E aí você pode dar uma olhada. Histórico de versões é o histórico que ele faz cada vez que vai salvando o documento, mas só quem tem acesso é a galera, né, que assina o PRO. Fazer uma cópia, que você pode fazer uma cópia desse documento, baixar e o recursozinho de ajuda, né, a abazinha de ajuda. Aqui você também pode baixar, né, e quando você clica aqui nessa setinha, pressa aqui baixar, link compartilhar, você pode compartilhar, apresentar, iniciar, apresentar e gravar. É, página no Facebook, Twitter, aqui tem pra mostrar mais opções. Aqui tem e-mail, grupo de Facebook, enfim. Pra vocês compartilharem em vários lugares. É, aqui normalmente a gente vai utilizar só essa parte aqui de baixar mesmo, é, baixar em PNG, que vai deixar com mais qualidade e com tamanho mais reduzido. Não, tamanho mais reduzido a sua postagem, mas sem perder a qualidade dela. Enfim, não vamos baixar agora porque não fizemos nada. Voltando aqui, né, pra tipografia, é, eu vou escolher aqui uma fonte rapidinho, porque eu acho que já me prolonguei demais. Espero que vocês tenham entendido aí direitinho todas as questões dos menus, dos recursos, né, que o Canva disponibiliza. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda depois dessa aula, vocês podem comentar aí no Classroom sem problema. Aqui já tem umas fontes que eu já tava utilizando, né, antes. Ele sempre mostra aqui nessa aba de fontes as fontes mais recentes e depois fontes populares. Aqui, eu disse pra vocês que eu ia usar uma fonte mais divertida, né, Então eu vou usar essa Edo aqui pra fazer títulos e chamadas, pra dar destaque e mais contraste. Não vai ser uma fonte que eu vou utilizar no corpo de texto mesmo, eu vou utilizar mais realmente pra títulos. E ela parece aqui um pincel, como vocês podem ver aqui. Vou até dar uma aumentada. Eu não falei, né, mas se você clicar aqui nesse botão de porcentagem, você consegue aumentar os tamanhos. Eu vou aumentar aqui, dá uns 1,50%. Como vocês podem ver, parece um pincel. Gosto muito dessa fonte pra título. Ela é uma fonte... Ela fica ali entre o meio termo, entre a caligráfica e a fonte artística. Porque ela imita a caligrafia, mas não é a caligrafia mais cursiva. É uma caligrafia, né, escrevendo letras maiúsculas, assim. Então eu vou usar essa fonte aqui. E eu vou só copiar esse texto. Pra vocês copiarem o texto, vocês podem vir aqui, né, em copiar e depois colar pra colar o texto. Uma maneira que eu gosto de fazer pra duplicar é vir aqui com o botão direito, né, como vocês passam o cursor por cima desse retangulozinho de texto, você já vê que forma essa cruzinha de setas. E quando você clica com o botão direito e segura o alt e arrasta pra outro canto, ele duplica. Então é muito mais fácil, eu acho, né, muito mais fácil simplesmente vir aqui. E clicar com o botão direito, segurar o alt e arrastar. Né, eu vou apagar isso aqui porque eu não preciso de tanto texto assim. Mas eu acho que fica bem mais rápido pra copiar, né, os elementos, só duplicar eles dessa maneira. Então aqui eu vou selecionar esse texto de baixo pra escolher a minha outra fonte. Outra fonte que eu vou utilizar vai ser da família Montserrat. Eu adoro, eu gosto muito de usar, é uma família de fontes do Google mesmo. E eu acho elas muito versáteis, porque elas têm vários, né, assim, várias espessuras de fonte. Tem aqui clássico, né, tem normal. Normalmente eu uso clássico ou então essa extra bold aqui pra fazer títulos, né. E essa normal eu utilizo mais pra o texto comum. Então eu vou deixar salvo só essas duas aqui, só pra vocês terem noção que essas duas fontes serão as fontes que eu vou utilizar. Vou só reduzir aqui o zoom, assim fica melhor. Vão ser as duas fontes que eu vou utilizar. Uma coisa que eu recomendo vocês fazerem no projeto de vocês, que eu acho muito bacana, é que aqui no Canva você pode criar, né, aqui em adicionar uma página, ou aqui, clicar aqui em adicionar nova página. Ou até mesmo aqui em copiar, né, em duplicar a página. Aqui você pode adicionar anotações. Você vindo aqui em duplicar a página, ou então em adicionar nova página, vai criar uma nova página, né, aqui como vocês podem ver. Eu vou criar só mais um, pra ficar três aqui, porque eu quero mostrar algo pra vocês, que é essa visualização em miniatura aqui. Quando vocês veem no cantinho da tela, esses quadrados, quando vocês clicam nele... Quando vocês clicam nele, aparecem, né, as miniaturas aqui. O que eu acho bacana de fazer é que, quando você diminui a janela, né, vocês podem ver que ficaram os três posts aqui. Se eu duplicar essa página aqui e fazer os seis posts, com o que isso parece? Com a gradezinha do Instagram. Então, aqui vocês podem ir criando todos os posts de vocês, já vendo como é que vai ficar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, é ir alternando entre os posts e, por exemplo, deixar... No caso aqui seria o primeiro post, né, que você vai criar, porque o Instagram é sempre de baixo pra cima. É, e... É criar, por exemplo, um fundo mais escuro, fundo mais claro, fundo mais escuro. Aí que fundo claro de novo, fundo escuro, fundo claro. E alternando. Vocês não precisam obrigatoriamente fazer assim, dessa forma. Mas eu gosto de ir alternando, não deixar uma fileira toda de... De um... O fundo de uma cor só. Vocês podem também, cada um post, ser uma cor diferente. Mas eu também não gosto de deixar, por exemplo, esses dois posts aqui, um em cima do outro iguais. Eu gosto realmente de... De deixar cada post, né, ter um espaço de respiro, digamos assim. Então, é uma ferramenta muito boa que vocês podem utilizar, né, deixar assim, diminuir pra ver como que fica... Como que vai ficar no seu feed. Eu não vou precisar dessas páginas, né, eu só vou fazer três posts, só pra mostrar pra vocês rapidinho como é que faz, porque eu acho que eu já estou... E eu aparei sem querer. Porque eu acho que já estou me prolongando muito. Então, vamos voltar aqui. E apertando esse X, você volta pra visualização normal. Bom, a gente já escolheu a... Né, a gente já escolheu as cores, a tipografia. Então, agora a gente precisa efetivamente começar a fazer nossos posts. E pra isso a gente precisa montar o conteúdo, né, e o design em si. Então, eu vou vir aqui de novo pro meu planejamento. Aqui eu já montei uma tabelinha de... Né, que eu coloquei o nome aqui de programação, que são dos posts. Eu gosto muito de usar o Notion por isso, porque aqui dentro, ó, é o mesmo documento. E aqui eu fiz uma tabelinha. E aqui, se eu clicar aqui, né, em Open, que já vai direto pra página do conteúdo que eu criei, entre aspas, né. Todos esses conteúdos aqui eu não fiz. Eu retirei de um site. Na verdade, de dois sites, né. Porque é mais só pra exemplo. Então, esse conteúdo não é meu. Eu só vou utilizar, né, por fins didáticos, digamos assim. Então, vocês podem ver aqui que é... Todos os três são sobre dicas, né. Aqui são duas curiosidades. E aqui é, né, seria uma lista de dicas. E que eu acho legal porque eu posso colocar aqui a tabela. Aqui eu posso colocar, né, as tags. Além dessas tags servirem pra separar do meu conteúdo. Nas outras notas que eu tenho aqui guardadas no Notion, ele também me ajuda a saber quais hashtags eu vou colocar no Instagram. Por quê? Normalmente quando eu crio algum post pra Instagram, pra qualquer outra rede social, eu já vou procurando as hashtags que se encaixam lá dentro das redes sociais mesmo. Eu recomendo que vocês façam essa pesquisa de quais hashtags vão se encaixar melhor no seu conteúdo. E aí eu já coloco nessas tags aqui dentro do Notion pra já deixar salvo. E na hora que eu for postar, eu já não precisar mais procurar a hashtag. Porque eu já fiz isso tudo no planejamento. E é só incluir nas legendas e tá tudo certo. Tá tudo pronto pra postar. Então aqui, né, clicando pra abrir, tem o post. Esse título, ele seria a chamada que ficaria no... Né, na minha imagem, no meu design. E aqui seria o texto que eu colocaria na legenda. Né. Aí aqui, como vocês podem ver, eu coloquei aqui uma chamadazinha. O texto, ele fala sobre... Porque algumas vezes os cães e gatos não reconhecem... Não se reconhecem, né, diante de um espelho. Aí aqui eu coloquei uma perguntazinha, né. Você conhece essa curiosidade? Conta aí nos comentários como o seu bichinho reage diante de um espelho. Justamente pra... Pra gerar engajamento, né, no post. Como eu falei pra vocês, é sempre bom vocês fazerem perguntas pra quem está lendo seus posts, né. Se você puder. É muito bom também transmitir um conteúdo, né. Esses conteúdos mais de dica, ou então... Esses conteúdos mais informativos, né. Utilizando uma experiência pessoal sua, porque isso gera uma conexão com quem a gente está lendo. E outra coisa também é perguntar a experiência das pessoas que estão te acompanhando em relação a esse conteúdo, como eu fiz aqui, né. Perguntei qual a experiência das pessoas com os bichinhos delas em relação a espelhos. Então, é muito bom, porque isso gera uma conexão entre você e o seu público. Então aqui eu já tenho os três posts que eu vou criar. Eu já sei qual é o meu conteúdo. Eu já tenho a paleta de cores. Eu já tenho a tipografia. Agora é só montar os designs. Voltando aqui pro Canva. Pra fazer o seu design, eu vou começar... Copiando todo esse texto aqui pra eu já ter... Um texto... Pra eu editando em cima. Então... Eu não vou usar o Alt. Dessa vez eu vou usar o velho Ctrl-C e Ctrl-V. Aqui, colar de novo. Pronto. Eu vou começar por esse, porque como eu mostrei lá nas miniaturas pra vocês, esse aqui seria o primeiro post da minha página no Instagram. Então... Procuraria aqui, né, as fotos. Eu já tenho as fotos aqui salvas, então eu não vou procurar de novo. Porque eu quero mostrar pra vocês... Que aqui. Eu peguei essa imagem que eu deixei como ela tá, mas essa imagem aqui e essa imagem eu retirei o fundo delas. Como eu fiz isso? Né? Vocês podem ver aqui. Eu já tenho aqui, né, as imagens que eu fiz. E essas aqui são as imagens que eu retirei o fundo. Essa aqui eu acabei nem utilizando. Eu utilizei essas duas pra retirar o fundo. Que eu retirei o fundo. E... Eu... Peguei essa imagem, né, basicamente. Peguei essa imagem aqui. Aqui é porque ela tá salva na minha galeria. Eu vou... Picking fotos... Foi do Pexels. Foi um desses dois, né, eu procurei em inglês por cat, porque... É normalmente como a gente encontra mais imagens, é em inglês e tá aqui ela, olha. Eu vim aqui nesses três pontinhos, né, eu procurei a imagem que eu queria. Vim nesses três pontinhos. Vocês podem ver, ela é gratuita. Aí eu cliquei aqui no título dessa imagem. E me direcionou pra outra página do Canva. Nessa página do Canva aqui, você, né, pode ver a imagem aqui. Você pode ver aqui, né, e salvar. Você pode tanto salvar no seu computador, pra jogar lá no Remove BG. Mas, como eu gosto de fazer, é simplesmente arrastar até... Aqui eu já tava com o site aberto, né, e como vocês podem ver, é só de arrastar. Do navegador mesmo. Já pede aqui, ó, solte a imagem em qualquer lugar. Então, eu solto a imagem. Ela faz o upload e vai retirar o fundo. Porque eu não salvei no meu computador. Eu poderia muito bem ter salvado no computador e ter feito o mesmo processo. Arrastada do meu computador direto pra cá. Eu não fiz isso porque não vai fazer muita diferença. De qualquer jeito, não importa o tamanho da imagem. Infelizmente, o site, ele vai deixar na qualidade baixa. A qualidade mais alta que ele deixa é de 600 pixels. Então, assim, é muito baixo. Considerando que a gente vai utilizar, fazer uma imagem, né, de 1080 pixels. No mínimo. Não vai fazer diferença. Não vai aumentar ou diminuir a qualidade se eu salvar a imagem no meu computador. Então, eu faço assim porque é muito mais rápido. E aí, eu acabo salvando a imagem só uma vez, que é sem fundo. Aqui, ó, vocês podem ver. É... Retirou o fundo da imagem. Ficou só o gatinho, né. Aqui, olha. A imagem completa, ela tinha 800 pixels por 533. Já estava um pouco baixa. Eu poderia ter ido até o site e baixado, né. Se vocês quiserem. Vocês podem procurar a fonte original e baixar. Depois de salvo a imagem, você vai até onde está, né, a sua imagem. No meu caso, está aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai arrastar ela até o Canva. E aí, você pode simplesmente soltar. Olha aqui, já aparece só o desarquivo aqui para fazer o upload. E aí, ele vai carregar a imagem. No meu caso, eu acho que não vai carregar de novo. Não, vai carregar de novo sim, mesmo eu tendo ela aqui. E aí, você pode simplesmente clicar, né, na sua imagem. Aí, ela já aparece aqui. Você pode ver que o tamanho, né, fica pequeno. Eu não recomendo vocês esticarem muito, porque aí vai perder muita qualidade. Recomendo vocês deixarem ela do tamanho original mesmo. Vou apagar aqui, porque eu não vou usar por enquanto. Agora, o que nós vamos fazer é, primeiramente, escolher a cor de fundo, né. Vamos limitar logo as cores de fundo. E eu já sei que eu quero que esse azul aqui intermediário, ele seja a cor do meu fundo. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do código. Você vai ver que apareceu aqui, que copiou. Eu vou clicar, né, no fundo aqui da minha página. Vou vir aqui, onde tem que cor de fundo. E vou colar o meu código. E vocês podem ver que já apareceu a cor. Eu não vou utilizar apenas essas cores aqui. Eu também gosto de utilizar, por isso eu disse a vocês, pra terem de 3 a 5 cores. Aqui, como vocês podem ver, a paleta só tem 4. Então, uma coisa que eu recomendo a vocês é que vocês acrescentem uma cor neutra. É muito bom você ter uma cor neutra, principalmente pra fazer a área de respiro dos seus posts. Então, o que eu vou fazer, é justamente um post, né, de respiro. E eu vou utilizar uma cor que eu tô gostando muito de usar. Que ela é um cinzazinho bem fraco. E o código dela é F4, F4, F4. Bem fácil de decorar aqui, ó. Mudou o errado, mas tudo bem, acontece. Volta. Clica no certo. Agora sim. Aí aqui, nós já temos a cor. Esse, eu vou fazer diferente, então eu não vou selecionar o fundo dele agora. Mas esses dois já vai ficar selecionado. E uma coisa que eu adoro fazer... Vocês lembram da aula em que eu falei que as texturas, elas fazem muita diferença? Então, eu vou adicionar... Eu disse, eu fiquei devendo pra vocês, né, eu disse que ia ensinar vocês como colocar a textura no Canva. E é o que eu vou fazer agora. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é procurar aqui, né. Eu venho aqui, nesse dos fundos e procuro por textura. Já tem até aqui. E aqui tem várias texturas que vocês podem escolher. Eu prefiro umas texturas mais, né, discretinhas, que elas deixam um efeito... Um efeito não tão aparente assim de textura. Mas existe aqui pra todo gosto. Eu já tenho aqui separado nas minhas texturas curtidas aqui. Minhas imagens curtidas. Eu uso essa daqui pros posts com cor. Porque ela tem uma corzinha, então... Eu clico aqui. E aí eu aumento ela de tamanho. Essas imagens aqui que você pega no banco de dados do Canva. Que você não modifica de jeito nenhum. Você pode esticar elas, assim... Pode aumentar elas sem medo. Porque elas não vão perder a qualidade. Entendeu? Eu poderia ter só virado ela. Poderia. Mas eu vou esticar aqui pra mostrar pra vocês que ela não perde a qualidade. E ela tem essa textura bem marcante aqui. Eu não vou deixar ela assim. O que é que eu faço? Aqui, quando você adicionar a imagem, aparece esse outro menu aqui em cima, né. E que tem efeitos... Depois a gente vai mexer um pouquinho aqui, né. Nos efeitos de foto. Tem filtro. Onde você pode aplicar alguns filtros nas fotos. Ajuste. Que tem esse painelzinho aqui. Que eu até coloquei em um slide pra vocês. Pra falar sobre brilho, contraste e... Brilho, né. Brilho, saturação e matiz. Aqui, você pode cortar a imagem, né. Aqui, você pode vir aqui. E... Diminuir a sua imagem. Você pode cortar aqui. Deixar ela bem direitinha aqui. Só o tamanho que é pra ser o post. Aperta aí. Pronto. E ó. Ficou. Do mesmo tamanho. Aqui vocês podem girar a imagem. Que aí tem inverter horizontalmente. Inverter verticalmente. Aqui. Tem copiar formatação. Que você pode copiar uma formatação. Que você já tenha colado. E aqui tem o pulo do gato. Que é a transparência. Quando você diminui aqui, ó. Vocês podem ver que volta o azul. Mas vocês podem ver que continua a texturazinha no fundo. É esse efeitozinho que eu gosto. A textura, ela não fica tão forte. Mas, ela ainda tá aparecendo um pouco. Gosto da textura sim. E aqui, você pode bloquear a camada. E aí, você pode ver. Olha, aqui não dá mais pra selecionar o fundo. Você não pode mais mexer nele. Do mesmo jeito que o texto você pode, né. Escolher aqui. Você pode ver esses três pontinhos. Aqui tem pra bloquear. Tem pra inserir link. Aqui tem pra copiar a formatação. Aqui tem pra deixar tudo em maiúsculo. Se vocês quiserem, pode deixar tudo em maiúsculo. Ou voltar ao normal. E aqui tem pra sublinhar, né. E aqui você pode duplicar o seu texto. Do mesmo jeito, lá. Aperta no alt, mas... Clicando aqui, né. Deixar essa camada aqui, solta mesmo. E aqui você pode excluir, né. Nesse aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Desse aqui, vou adicionar a textura. Mas, como esse aqui é um cinza mais claro. Se eu colocar essa textura aqui que tem cor. Vai ficar muito aparente a cor. Não vai ficar tão bom quanto nesse. Então, eu uso esse aqui, uma textura mais clara. Vocês podem ver aqui. Vou aumentar ela pra vocês verem. Como é que fica. Ela tem um textura, assim, bem parecido com parede, né. Ela parece uma parede. Enfim. Também vou diminuir aqui a opacidade. Pra deixar ela bem... Bem mais fraca. Ela é um pouco mais... Aparente que a outra. Então, eu diminui mais a... A transparência do que a outra. Isso vai do gosto de cada um. Eu gosto de deixar a minha assim. E aí, outra coisa que eu vou fazer pra adicionar no fundo. Vocês estão vendo aqui, né. Que tem essa, né. Patinha de... De cachorro, né. Eu encontrei ela aqui nesses elementos, né. Eu procurei por patinha de cachorro. Tá até aqui também, olha. Eu procurei. Cliquei nela. E ela... Veio parar aqui no meu design. E o que foi que eu fiz com ela? Eu vou... Eu vou bloquear esse texto aqui. E vou bloquear esse fundo. Pra não selecionar isso por acidente. Vou agrupar aqui. E depois que agrupar, eu vou bloquear pra ficar mais fácil. Pronto. Aqui, ó. Nada mais mexe a não ser a patinha. E aí, o que que eu gosto de fazer? Eu reduzo ela aqui. Só diminuindo normal com o controle do... Com... Clicando com o botão esquerdo do mouse, né. E você pode, né, diminuir ou aumentar. Eu diminuo. E vou duplicando com o Alt. Várias vezes. Deixando a patinha em vários locais. Acho que essa parte do vídeo eu vou dar uma acelerada. E aí, quando eu terminar... Eu volto pra falar com vocês. Bom, eu terminei aqui, né. Eu enchi de patinhas, como vocês podem ver. E o que eu vou fazer agora, é selecionar todas elas. E vou vir em agrupar. Agora eu vou vir aqui nas cores. E eu vou escolher... Só que mais escuro. Clicar, né. Pra copiar. Voltar aqui pro Canva. Colar. E aqui tá a cor. Aí aqui, pra não ter que ir clicando em cada um e colorindo. É... Que aí eu deveria ter colorido antes de... De copiar, né. Mas eu posso aqui copiar a formatação. E vir aqui, né. E clicar em colar. Só apertando nesse... Nessa ferramentazinha. E clicando em cima das patinhas. Vou dar uma acelerada aqui. Quando eu voltar, eu mostro o resultado pra vocês. Bom, aqui como vocês podem ver, né. Eu terminei de colorir todas as patinhas. E agora, eu vou vir aqui nessa ferramenta de novo. Da transparência. E vou reduzir a transparência até... Ela ficar bem, bem, bem clarinha mesmo, assim. E vou... Vim nessa opção aqui, né. Cliquei com o botão direito do mouse. E aqui tem essa opção de enviar pra trás. É... Pode parecer que não fez diferença. Mas... Agora o texto está na frente. Eu vou até desagrupar aqui. Agora o texto, ele tá na frente da camada das patinhas. Eu vou, inclusive, logo, copiar essa camada das patinhas pro outro post. Porque eu também vou utilizar ela como fundo. Vou clicar aqui com Alt e o botão esquerdo novamente. E arrastar até o post de cima. Como vocês podem ver, né. Aqui, as patinhas, elas ficaram bem mais aparentes. Vou enviá-las pra trás também. Ficaram mais aparentes porque o fundo é mais claro. Então, eu vou deixar a transparência bem mais clara. Só pra ficar uma sombrazinha. Pronto. Deixei aqui no 4. E por enquanto é isso. Agora, eu vou adicionar, né. O meu texto. Vou vir aqui no meu planejamento. E vou pegar... Esse aqui. Esse vai ser o meu texto. Primeiro eu vou copiar esse... Eu vou copiar logo tudo. Control-C, né. Desagrupar essa camada do texto. Dois cliques. Pra editar. Pronto aí. Então, seleciono o texto. E colo aqui. Só que eu não vou deixar todo com essa fonte. Então, eu vou colar aqui. Deixar só esse você sabia. Nessa fonte. E aqui, você pode aumentar o tamanho da fonte vindo aqui. Ou você pode simplesmente puxar ela aqui pelo cantinho e aumentar. Então, eu vou puxar só pelo cantinho. Vou deixar ela aqui não tão próxima da margem. Como vocês podem ver, ainda tem uma distânciazinha. E eu acho que eu não vou deixar esse texto assim. Eu vou dar um Enter aqui. E um Tab. Pra ele ficar um pouco mais pro lado aqui. Não precisa... Assim tá bom. Eu vou fazer, porque o texto ficou muito distante, né. Eu vou selecionar. E vou vir aqui, né. No espaçamento. E vou diminuir a altura da linha. Pro texto ficar mais próximo. Pronto. Assim tá bom. Eu vou aumentar um pouco mais essa fonte. Pra deixar bem destacado. Coisas que você expressou se atentar. É algo que, depois de um tempo, você já pega prática e você faz isso intuitivamente. É que todo o seu texto, né. Pelo menos a parte mais importante. Você deve deixar em formato quadrado. Porque quando as pessoas forem olhar... Isso falando do Instagram, né. No Facebook, Twitter. Isso não vai fazer muita diferença. Mas a nível do Instagram isso faz muita diferença. Quando as pessoas forem olhar pra sua... Dentro da sua página, né. Os posts vão estar enquadradinhos na grade, né. Então, é bom que toda a informação importante, ela esteja enquadrada. Pra que ela não seja cortada quando estiver nessa grade. O que eu recomendo vocês fazerem é clicar nesse quadradozinho dos elementos. E aí, eu vou até colocar uma cor diferente nele aqui. Pra não ficar parecido com o fundo. Vou colocar esse azul mais escuro. E aí, você vem aqui, deixa ele mais no canto. E aumenta ele. Vê que ele vai continuar sendo enquadrado aqui, né. Não vai mexer na proporção. Só vai aumentar. E aí, o que eu faço é alinhar ele pra deixar ele no meio aqui. Pronto. Quando tiver essa linha... Essa linha rosa bem escura, significa que tá alinhado no meio. Esse quadrado não tá exatamente alinhado aqui no canto. Pronto. Aqui, ó. Deixa eu ver. Pronto. Essa cruzinha aqui indica que tá tudo alinhado. Eu vou mover isso aqui pra trás e ver se o meu texto... Se ele vai ficar aqui dentro desse quadrado, né. Então, aqui, se você sabia, eu posso até aumentar ele um pouquinho mais. Deixar ele assim. Deixar ele assim. Agora, o que eu vou fazer é copiar o resto do texto, né. Pra usar essa outra fonte. Aqui, vocês podem ver que ficou todo desformatado. Eu vou mudar logo a cor dessa fonte. Vou botar esse cinzazinho. Pra ver esse contraste com o fundo. E eu também vou botar esse aqui de cinza, só que eu vou diminuir, porque está muito grande essa fonte. Não precisa ser tão grande. Deixar bem menor. E esticar mais pro lado. E eu vou alinhar ela aqui junto com o meu texto. E eu vou deixar esse espaço, porque eu sei que aqui... Eu vou até diminuir um pouco mais aqui... Até diminuir um pouco mais aqui o texto, porque aqui eu sei que eu vou colocar a minha imagem, que eu fiz aqui o upload, que é justamente um gatinho. Então, aqui, ó. Eu vou deixar ele aqui. Eu vou aumentar só um pouco. Pouquíssima coisa. Não recomendo que eu aumente muito, porque justamente a qualidade da imagem é baixa. Então, assim, pouquíssima coisa mesmo. Quase nada. De preferência, não aumentem, porque pode diminuir a qualidade da imagem de vocês. Então, aqui, ó. Como vocês podem ver, falei pra vocês que os elementos, eles devem estar alinhados. Então, aqui, ó. O texto, ele está alinhado com o título. E o gato, ele está nesse alinhamento aqui à direita, né. Justamente, né, como uma contraparte, fazendo um contraste. E uma coisa que eu gosto de fazer é deixar, assim, né, o texto um pouco atrás da imagem. Eu acho que fica um efeito bem legal. Deixar, assim, pouca coisa. Se você olhar de perto aqui, você percebe que a orelha do gato, ela está passando um pouquinho por cima do texto, né. É um detalhezinho bobo, mas que eu gosto de fazer. Só tomo cuidado pra não fazer demais, olha. Vocês podem ver. Pode dificultar a leitura. Então, eu faço algo bem sutil mesmo. Pronto. Aqui eu sei que esses elementos, né. Uma parte do corpo do gato e todo o meu texto, ele vai estar, né, aqui dentro dessa zona segura. Do quadradozinho do Instagram. Então, agora eu posso apagar esse quadrado. E aqui ficou o meu texto. Poderia parar por aqui. Poderia. Poderia muito bem deixar o design só assim. Mas, uma coisa que eu queria fazer é adicionar mais um azul escuro, porque eu adicionei aqui nessas patinhas, mas eu reduzi a opacidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse texto aqui. Só que eu vou editar ele e vou colocar esse texto aqui. Ler a legenda para saber mais. Justamente pra instigar, né, a pessoa a ir lá pra legenda e ler efetivamente o meu conteúdo. Aqui acabou ficando, né, colorado, mas enfim, não tem problema. Aqui a gente altera a fonte. Usa... Monta, serra, classe. Aqui. Diminui. Apagar logo isso aqui. Pronto, é que eu vou descer esse texto e eu vou deixar aqui embaixo, também alinhado com o resto dos textos. Só que eu vou deixar ele em uma fonte bem menor. E aí, vocês podem ver que ele vai ficar, né, abaixo da linhazinha do quadrado que eu falei pra vocês. Por quê? Esse não é um elemento que as pessoas vão ver. Esse texto aqui não tá bem alinhado. Esse aqui não é um texto que as pessoas vão ver. Assim, quando elas estiverem olhando, né, o seu texto lá no... Na gradezinha do Instagram. Isso é algo pra eles lerem depois, quando abrir o seu post. Quem tiver rolando o feed vai ver logo de cara, mas... Isso aqui é justamente... Já que a pessoa clicou no seu post, quando estava olhando a sua página, né, Enxigue ela a ler a sua legenda agora. Então, isso aqui é a chamada pra ela abrir o seu post. E isso daqui pra sua legenda. Então, é bem legal que vocês utilizem isso em conteúdo, né, pra quem for... Pra quem for escrever o conteúdo na legenda. E outra coisa que eu gosto de fazer também... Vou copiar esse texto aqui e jogar pra cima. Porque quem tiver um logo, é bom utilizar um logo. Mas quem não tiver, usa, né, usa seu próprio nome de usuário. Mas... É bom que vocês usem, fica legal. Eu sempre coloco nos meus. Você coloca aqui, né, o... Seu nome. E ele também vai ficar... Esse texto também vai ficar fora do... Do quadradozinho, né, da zona segura. Que eu falei pra vocês. Porque é outra coisa que as pessoas vão ver só depois de clicar no seu perfil. Não é um elemento essencial. Vocês não precisam fazer isso nos seus designs. Vou aqui centralizar. Mas é algo que eu gosto de fazer no meu. E eu acho que... Deixa mais legal o seu post. Pronto. Esse aqui é um post bem simples e bem rápido aqui que eu fiz. Só pra... Realmente mostrar pra vocês, né, como aplica a tipografia, as cores. Vocês podem ver que até a cor do gato, ela tá em harmonia. Porque o gato aqui, ele é cinza, né. Cinza é uma cor neutra. Então, até pra procurarem esse tipo de imagem, é bom que vocês fiquem atentos, né. Se vocês estão utilizando alguma cor quente, utilizem uma imagem com a cor quente. Porque aqui no Canva não tem como mudar tanto assim, mexer tanto assim na imagem. Mas uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô utilizando outros programas, como o Photoshop, né, o Gimp. É utilizar a ferramentazinha pra mudar a cor. Então, quando eu não acho uma imagem que tenha uma cor que combine com o meu feed, eu vou lá e mudo o elemento que eu quero pra cor. Aqui não tem essa possibilidade de fazer isso, então vocês vão precisar fazer um trabalho maior, né, de curadoria dessas imagens. De procurar imagens que tenham cores que se encaixem com a paleta de cores do seu... da sua página. Vai deixar tudo muito mais harmônico. Então aqui esse post é bem rapidinho aqui, tá pronto. Esse outro vai ser bem parecido com esse, tanto que eu acho que eu vou aproveitar o texto daqui. Eu vou copiar logo alguns textos pra cá, porque fica bem mais rápido. Mas aqui, ó, eu vou precisar mudar a cor, né, porque o fundo ele é mais claro, então eu vou usar... Esse azul escuro aqui, que é o... a cor que tem... que tá sempre presente de alguma forma no meu... no meu design. E aí, ó, eu vou copiar esse aqui do nome também, porque eu sempre vou colocar no meu, né. Tá muito em cima. Vou baixar um pouco. Pronto. Aqui, eu vou utilizar outra imagem, né, eu vou usar a imagem desse cachorrinho. Essa imagem do cachorrinho eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a do gato, né, eu peguei aqui do... salvei aqui do Canva. E também, né, removi o fundo dela aqui no sitezinho. Então, é o mesmo processo, não vou repetir, só vou colocar aqui o cachorrinho. E dessa vez eu vou mudar, eu vou alinhar o texto. Em vez de alinhar ele à esquerda, eu vou alinhar ele à direita. Fazer, né, a contraparte aqui com o cachorrinho. E eu vou fazer a mesma coisa com esse texto aqui. Vou mudar a cor dele, mas eu não vou colocar essa cor mais escura. Eu vou pegar aqui na minha paleta de cores, esse mais claro. Copiar, colar. E vou selecionar. Acho que esse aqui ficou muito claro. Eu vou pegar esse intermediário mesmo. Vou colar aqui. É, esse aqui ficou melhor. Deu mais contraste com o fundo. Vocês devem... Vocês têm que lembrar sempre de buscar contraste com o fundo que vocês escolherem. É muito importante pra imagem. Ela ter esse contraste. E aqui, né, como eu já disse, eu vou deixar sempre... Sempre alinhado os textos. Sempre deixando uma margem segura. E aí, né, como eu já disse... E aí, né. E aí, né. E aí 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 E aqui como vocês podem ver O texto ele tá na frente do cachorrinho E eu já falei pra vocês Que eu gosto de deixar o texto Atrás do cachorrinho Então Vou bloquear esse fundo aqui Pra não ficar mexendo com ele Colocar o texto mais Pra cá E Eu vou jogar A imagem do cachorrinho pra frente Vou aqui trazer pra frente E aí vocês podem ver Que o texto agora Ele tá passando por trás do cachorro Tá vendo? Então aqui Vou alinhar de novo Vou dar um zoom só pra deixar ele só um pouquinho Aqui atrás do cachorro Pouca coisa Algo que deu efeito de que existe Essa sobreposição das camadas Vocês podem ver Tá tampando um pouco do P Mas também não tá tampando A tanto a ponto de De diminuir A legibilidade Você ainda consegue ver Que aquilo é um P Então eu vou baixar aqui Mais um pouco Pra não ficar tão longe E aqui eu vou fazer a mesma coisa De copiar essa aqui Da legenda Mas dessa vez mudar o O alinhamento Pra ficar Todo o texto alinhado Do mesmo jeito Subir mais um pouquinho Pronto Aqui eu vou mudar esse texto Ele é pra ser o texto Desse post aqui Desse outro aqui Porque muitas vezes Crianças assistam com barulhos de Trovões e fogos de artifício Eu vou copiar Vim aqui e colar Pronto Vocês podem ver Vocês podem ver Que a orelhinha dele Tá passando por cima do texto Mas não tá Não tá deixando o texto Menos legível por isso Então aqui Mais um post assim Bem simples mesmo Bem rápido Claro que vocês podem fazer De outros jeitos Esse aqui eu tô fazendo Pra ser bem rápido E didático Só pra vocês entenderem Como é que montam Aqui os posts no Canva Aqui eu vou fazer Totalmente diferente Primeiro Porque eu quero mostrar A vocês Como vocês podem fazer Pra Copiar de um template Vocês podem Vim aqui e criar um design E vir pra post no Instagram Lembrando que Quem não for fazer Pra Post Pra Instagram Pode utilizar Os tamanhos Das outras redes sociais Mas se você for Utilizar no Instagram Eu recomendo Que vocês Assim Do Instagram E outras redes sociais Também Recomendo que vocês Priorizem o tamanho Do Instagram Porque ele é o único Assim que Vai fazer mais diferença Nas outras redes sociais Os tamanhos Não vão fazer Tanta diferença Assim Mas no Instagram Vão fazer muita diferença Então eu recomendo Que vocês usem O padrão do Instagram E repostem Nas outras redes sociais Então aqui Eu tô no Aqui vocês podem ver Já apareceram Vários templates Do Instagram E aí Vamos dizer Que você quer Utilizar esse template Deixa eu ver Um template aqui Pronto Selecionei esse template Vamos dizer Que Você não quer Esse template Você quer Mas você quer Esses elementos Aqui Então Eu venho aqui Com o botão direito Seleciono Copio E colo Lá no meu projeto Simples assim Eu não tenho certeza Se dá pra fazer Dessa forma Pelo celular Eu acho que O Canva Pelo celular Não deixa Você copiar Os elementos Assim Mas Pelo computador Você consegue Fazer isso E aí Você pode Aumentar Aqui Se não Comprometer Nenhuma Informação Porque a resolução Mesmo Dessas imagens Desses Né Desses Elementos Do Canva Você pode Esticar à vontade Realmente Só não recomendo Você esticar Imagens de fora Do Canva Como por exemplo Essas imagens Que a gente fez No upload Porque elas vão Perder qualidade Enfim Vamos procurar Aqui outro template Só pra Só pra misturar Mais alguns detalhes Pra eu mostrar Pra vocês Pronto Aí vamos dizer Será que você Quer colocar Esses Corações Vou fazer Algo aqui Bem aleatório Tá gente Normalmente Você pode Copiar Aqui Só o elemento Que você Quer Copia Dá um Ctrl C Aí vem Aqui Cola Pronto Pronto Você pode Modificar A cor Aqui Botar As cores Aleatórias Aqui Enfim Você pode Ir Pegando Eu recomendo Que vocês Façam Isso Pegar Essas Referências Dos Templates E Irem Criando Um post De vocês Se vocês Não quiserem Fazer Como eu Que criei Aqui Do zero Outra coisa Que pode Ajudar Caso vocês Não estejam Sabendo Como criar Um post De vocês É procurar Por Referências Vocês Podem Procurar Por Páginas Parecidas Com a sua Em outras Redes Sociais Ou Vocês Podem Fazer Como eu Eu uso Muito Um site Chamado Pinterest Ele é Muito bom Porque Você pode Organizar Em pastas Aqui Eu tenho Uma página Que eu Criei Justamente Para esses Exemplos Para me Ajudar A ter Noção Dos tipos De posts Que eu Queria Mais ou Menos Assim Para Utilizar Para mostrar Para vocês O exemplo Como vocês Podem ver Aqui Olha Essa ideia Das patinhas No fundo Veio justamente Dessas referências Porque assim Gente Nada é Criado do nada Você Não vai Simplesmente Ter uma ideia De design Incrível do nada É questão De referência Você tem Que observar Você tem Que procurar Mesmo Estudar referências Ver como Outras pessoas Estão fazendo Então Peguem um tempinho E procurem Como eu havia Falado Para vocês Antes Já Nas primeiras Aulas De vocês Pegarem o costume De procurar Referências Isso é algo Que vocês Tem que levar Para a vida Assim Mas Não copiem Ninguém Vocês podem Fazer assim Como eu fiz De copiar Um elemento Ou outro De cada Design E criando E criando Algo Seu Mas não Copiar Por exemplo Vocês podem Ver que eu Não peguei Eu peguei A ideia Do bichinho Em PNG Com fundo E colocar Uma fonte Mais divertida Mas eu Não fiz Do mesmo Jeito Que esses Posts Vocês podem Ver que o meu É diferente Eu coloquei Até uma textura Porque é algo Que eu gosto Então Conforme vocês Vão pesquisando Cada vez mais Referências Vocês vão Fazendo seus Designs Vocês vão Acabar descobrindo O estilo De vocês Também Vocês vão Acabar descobrindo Como vocês Gostam Como As pessoas Que te seguem Gostam Então É questão De pesquisa Gente Então Vamos voltar Aqui pro Canva Pra fazer A última Peça De design Aqui Vocês podem Ver Nós temos Essas duas E eu vou Fazer aqui Diferente Eu não vou Fazer Com esse Fundozinho Eu vou Fazer Que eu Vou pegar Um outro Imagem Tá no Meus Favoritos Aqui Pronto Vou pegar Essa imagem E aqui Eu vou Aumentar Ela Vocês podem Ver aqui É uma mulher Brincando Com cachorro Com dois Cachorrinhos Então aqui Eu vou Aumentar E deixar Ela e os Cachorrinhos Mais em destaque Pronto Aqui Lembra 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 que Eu ouvi Falado Aqui Que Existiam Efeitos Depois A gente Iria Explorar Então O Canva Aqui Ele tem Vários Efeitos Legais Né Que Colomix Glitch Enfim Tem Muitos Efeitos Que Pra Imagens Mas Uma coisa Que As pessoas Têm Utilizado Muito Tem Virado Cada vez Mais Presente No Instagram Principalmente É O efeito Duotone O efeito Duotone É basicamente Você utilizar Um degradê De duas cores Na imagem Duas cores Duo Por isso Duotone De dois tons Em outras Ferramentas Como Game Photoshop Você tem Que fazer Isso manualmente E no Canva Ele já Disponibiliza Aqui a Ferramenta Pra vocês É Bem fácil Aqui Vocês Vem aqui Em ver Tudo E basta Vocês Escolherem Uma cor Que vocês Acham Que combina Com a Paleta De cores De vocês No caso A que Eu acho Que vai Combinar Mais Com a Minha É Esse Paper Mint Aqui Pronto Aqui Aí Clicando Novamente Aqui Vocês Podem Ver As duas Cores Que estão Em destaque E elas Se parecem Com as Cores Que eu Utilizo Na minha Paleta Mas Pode Ficar Ainda Melhor Elas Podem Ser As cores Da minha Paleta Então Vou Pegar Aqui Esse Azul Bem Clarinho Né Copiei Vou Vim Aqui Esse Número Aqui É O Mesmo Código Você Pode Ver A Hashtag É O Mesmo Código Exadecimal Que a Gente Chama Vocês Podem Vim Aqui E Colar E Aí Vai Já Mudou Ali E Aqui Para As Sombras Que As cores Mais Escuras Eu Eu Utilizar Esse Azul Mais Escuro Aqui Copiar Né E Vim Aqui Colar Pronto Vocês Podem Ver Que Ficou Efeito Bem Legal Eu Vou Não Vou Diminuir O Efeito Vou Aplicar Aqui E Eu Vim No Filtro Das Fotos Em Ajustar As Fotos E Eu Vou Diminuir Um Pouco O Brilho Para Deixar Um Pouco Mais Escuro E Diminuir O Contraste Para Não Ficar Tanto Contraste Assim Pronto Vai Ficar Mais Escuro Mas Também Não Vai Ficar Muito Forte É Desse Jeito Aqui Que Eu Queria Ótimo Então Agora Tudo Que Falta É Eu Adicionar Meu Texto Eu Vou Copiar Né Esse Texto Usar Aqui O Alt Pode Duplicar E Aqui Eu Vou Trocar A cor Dele E Eu Vou Utilizar Aquele Meu Laranja Que Eu Não Tinha Utilizado Ainda Que Eu Falei Para Vocês Que Ter Laranja Para Contraste Então Vou Usar Ele Aqui Por Enquanto Eu Vou Deixar Assim Porque Eu Vou Pegar Aqui Mais O Texto Copiar Esse Mesmo E Esse Aqui Eu Vou Mudar A Cor Dele Para Cinza E Vou Procurar Aqui O Texto Do Post Vai Ser Esse Texto Aqui Como Gastar A Energia Do Seu Cachorro Em Casa Enfim Tempos De Quarentena Então Justamente Pensando Nisso Seria Esse Post O Propósito Desse Post Vim Aqui Colar O Texto Só Que Eu Vou Recortar Esse Resto Aqui E Eu Vou Deixar Esse Texto Encaixa Alta Com Maiúsculas Vou Aumentar Um Pouco E Eu Acho Que Eu Vou Mudar A Fonte Também Em Vez Dessa Mais Fina Vou Usar A Mesma Família De Fonte Mas Eu Vou Usar Essa Extra Bold Aqui Para Dar Um Contraste Maior Aqui Eu Vou Copiar O Resto Do Texto Colar No Caso Apagar Esse Aqui Deixar Só Energia E E Aqui Eu Vou Deixar Essa Palavra Energia Do Mesmo Tamanho Dessa Frase Aqui Para Ficar Tudo Alinhado E E Ainda Assim Essa Palavra Ter Ainda Mais Destaque Ela Está Bem Maior Do Que Esse Resto E Aqui Eu Vou Duplicar Esse Texto De Novo Colar E Dessa Vez Eu Vou Copiar Sol Em Casa Para Deixar Ele Na Linha Separada Esse Aqui Eu Também Vou Diminuir Também E Aqui Eu Vou Copiar Uma Última Vez Essa Energia Para Colar O Em Casa E Eu Vou Diminuir Para Deixar Tudo Do Mesmo Tamanho Aqui Nesse Caso É Bom Utilizar As Réguas E As Guias Eu Vou Usar Aqui Só Para Ter Certeza De Que Realmente Aqui Está Alinhado E Pronto Aqui Está Tudo Alinhado O Que Eu Vou Fazer Agora É Agrupar Eu Tenho Certeza Que Eu Não Vou Bagunçar Isso Mais Na Verdade Vou Bagunçar Só Um Pouquinho Porque Ainda Acho Que Isso Aqui Está Muito Longe Esse Aqui Eu Vou Mudar Eu Vou Deixar A cor Branca Também Igual O resto Cor Branca Não No Caso A cor Cinza Igual O resto Do texto Deixar Só Essa Energia Mais Destacada E Para Dar Um Efeito Um Acabamento Mais Legal Vou Agrupar Isso Aqui Acho Que Eu Vou Deixar Mais Um Pouco Mais Embaixo Quase Saindo Da Linhazinha Do Quadrado Que Justamente Para Mostrar A Mulher E Os Cachorrinhos É Importante Que Vocês Tentem Não Não Perder Esses Elementos Como Por Exemplo O Cachorrinho E A Mulher Brincando Com Os Cachorrinhos É Legal Que Você Não Perca Não Deixe O Seu E Essas Partes Mais Importantes Dê Um Jeito De Alinhar De Forma Que Você Consiga Ver Todos Os Elementos E O Que Eu Vou Fazer Aqui É Vim Nesses Três Pontinhos E Diminuir A Opacidade Um Pouco Do Texto Por Que Porque Ele Meio Que Vai Vocês Estão Vendo Que Ele Não Fica Ele Fica Em Contraste Com O Efeito Do Fundo Mas Ao Mesmo Tempo Ele Fica Como Se Estivesse Se Misturando Ao Fundo Eu Acho Esse Efeito Bem Legal Por Isso Eu Usei A Fonte Cinza Que No Caso Teria Mais Contraste Com Esse Fundo Justamente Para Fazer Esse Efeito Sem Perder O Contraste Que É Primeira Coisa Boa Eu Vou Deixar Ele Cinza Para Destacar E Eu Vou Deixar Assim Mesmo Não Vou Colocar Esse Complemento De Ler Legenda Para Saber Mais Vocês Podem Colocar Do Que Vocês Quiserem Eu Só Queria Mostrar Mesmo Esse Efeito De Post Que Fica Muito Legal Com Do Tony E Algo Que Estão Se Utilizando Muito E É Bom Principalmente Quando Você Não Encontra Imagens Que Possuem A Cor Da Sua Paleta De Cores É Uma Ótima Forma De Você Encaixar A Sua Imagem Com Sua Paleta Sem Que Você Tenha Que Abrir Mão Da Imagem Como Vocês Podem Ver A Imagem Original Ela Não Tem Nada Da Minha Paleta De Cores Talvez Só O Branco Com A Cor Neutra Mas Aqui Encaixou Super Bem Miniatura Vocês Vão Ver Né Os Três Posts Né Vocês Podem Ver Que Eles Estão Em Harmonia Eles Têm Elementos Parecidos No Caso As Cores E Fontes Parecidas Mas Eles São Posts Diferentes Os Que Mais Se Parecem Mesmo São Esses Que Eu Fiz Utilizando A Mesma Estrutura Mas Ainda Assim Eles Não Distor Tanto Desse Outro Post Justamente Pelo Fator Toda Da Cor Da Semelhança Das Cores Por Isso É Importante Vocês Prestarem Atenção Nas Cores Do Design De Vocês A Paleta De Cores De Vocês É Algo Muito Importante Eu Acho Que Um Dos Elementos Que Vocês Devem Tomar Mais Cuidado Assim É A Paleta De Cores E É Uma Das Coisas Que É Tão Simples E Faz Muita Diferença Enfim Voltar Aqui Para Visualização Normal Vocês Podem Ir Criando Vários Posts Assim Eu Só Fiz Esses Três Rapidinho Aqui Só Para Mostrar Para Vocês Verem Como Que Aplica Esses Elementos Como A gente Pode Ver Aqui Elementos De Proximidade A gente Tem Alinhamento A gente Tem Contraste Tem Cor Tem Tipografia Então Tudo Que Eu Falei Para Vocês Ele Se Integra Aqui Né Um Post Aqui Tão Simples Mas Ele Agrega Todos Esses Elementos Aqui A única Coisa Que Falta Agora É Você Baixar Suas Imagens E Você Clica Aqui Nessa Setinha E Vem Aqui Embaixar E Aqui Já Está Sugerido PNG Recomendo Que Vocês Baixem PNG Como Eu Já Disse Vai Deixar Um Arquivo Um Tom Pequeno Para Internet Mas Não Vai Diminuir A Qual Do Seu Arquivo Então Aqui Prestem Atenção Para Baixar Se Vocês Quiserem Baixar Só Uma Das Imagens Vocês Podem Baixar Só Uma Das Imagens Mas Aqui Eu Vou Baixar Os Três Para Vocês Verem Aqui Baixar Todas As Páginas E Aí Vocês Colocam Aqui Para Baixar E Aí Ele Vai Converter Os Arquivos Direitinho E Você Vai Poder Postar Ele Nas Suas Redes Sociais Aqui Vai Aparecer Para Fazer O Download Vai Vim Nesse Arquivo Compactado E É Bom Você Ter O WinRar Ou Então Algum Outro Aplicativo Que Posso Fazer A Extração Desses Arquivos Se Você Estiver Usando Canva Pelo Celular Ele Vai Baixar Automaticamente Todas As Páginas De Design Que Baixou Já Em PNG Sem Compactação Nem Nada Isso Aqui É Só No Comprado Mesmo E Você Clica em Salvar E Ele Vai Para Sua Pasta De Download Padrão Aqui Vocês Podem Ver Já Baixou Então 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 É Então Isso Pessoal Foi Uma Um Pouco Mais Longa Mas Em Termos De Design Esses Posts Eles Foram Feitos Assim Bem Corridos Por A Organização Do Feed Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Espero Que Esse Curso Tenha Sido Proveitoso Eu Vou Deixar Uma Atividade Nós Não Teremos Mais Aula Mas Eu Vou Deixar Atividade Para Vocês Postarem Os Seus Designs E Se Vocês Quiserem Também Podem Me Mandar Suas Dúvidas Que Eu Vou Respondendo Como Vocês Devem Ter Visto No Classroom A Gente Vai Ter Mais Classroom E Me Mandarem Também As Suas Dúvidas E Eu Vou Eu Vou Avaliar O Seu Post E Vou Responder As Dúvidas Que Vocês Tiverem Aí Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Curso Fico Muito Feliz Com Todo O Feedback Positivo Que Vocês Têm Dado Então É Isso Pessoal E Continuem Praticando Seus Designs E Continuem Estudando Eu Deixei Todo Meu Material De Slides Os Links Vocês Podem Salvar Tudo No Com Todos De Vocês E Usar Como Referência No Futuro E Pesquisem Mais Não Parem Só Por Aqui É Esse Meu Conselho Que Eu Tenho Para Vocês Continuarem Pesquisando Sempre E Buscando Melhorar Os Seus Designs